Passei a não gostar da minha imagem, isto foi tudo muito rápido, o cabelo começou-me a cair e repentinamente eu achei que deveria fazer até para aumentar a autoestima e o aspecto visual. Já tinha usado várias ampolas, daquelas que se vende nas farmácias suíças, já com até bastante valor, mas o resultado era quase nulo. Cada vez mais a calvície estava a atacar forte. A falta de cabelo realmente afetava muito a minha autoestima e a confiança. Fui sempre acompanhado muito bem até ao fim, com todas as lavagens, com todos os tratamentos, com toda a atenção, correu tudo muito bem. Uma aposta mesmo segura. Resultados fantásticos, sem dor e é fabuloso. O transplante mudou bastante a minha vida, em termos visuais, em termos de autoestima e até de relacionamento com as pessoas e faz uma coisa que realmente eu noto bastante. Quer dizer, sou outra pessoa.